Atenção, o Tribuna da Massa já mostrou o movimento na ponte internacional Tancredo Neves. São os argentinos podendo entrar e sair pela fronteira. E quem quiser ir pra lá também pode, mas com algumas restrições. E isso tem reflexo aqui em Foz. A Cris Neres está no Parque Nacional do Iguaçu. Os argentinos são os primeiros na lista de turistas estrangeiros. Por acaso, você viu algum argentino por aí, minha amiga Cris, ou ainda não? Ainda não, Flávio. Vamos até mostrar pra vocês como é que está a movimentação aqui. A chuva espantou um pouquinho os visitantes no geral. Conversei com alguns guias de turismo aqui. Eles disseram que, por conta dessas restrições aí que os argentinos estão fazendo pra poder atravessar de lá pra cá, e também a gente ir pro país vizinho, né? Então, não favoreceu muito. O que a gente vê são poucas pessoas, poucos turistas. Tem um agravante também, né, Flávio? A gente vai ter um feriado, dia 12, né? Então, o pessoal geralmente guarda o dinheiro pra poder viajar no feriado. E é essa a grande expectativa. Que quando for o feriado nosso aqui, podemos receber mais turistas argentinos. Até lá a gente já vai saber o desenrolar de todas as restrições ali por parte do governo argentino, né? Então, o pessoal tá esperando que no feriado realmente vá ter uma movimentação maior. Hoje pela manhã, a gente conversou com o presidente da CIF, o Faisal Ismail. Vejam só o que ele disse. É uma região bastante procurada. Com a reabertura, vai ter uma migração mais fácil, né, do argentino pro Brasil, fazendo com que essa região, ela tenha um aquecimento na parte dos supermercados, na parte das lojas, nas clínicas que tem na região. E todo aquele entorno seja privilegiado. Como também o centro da cidade, Vila Portes, Vila e outras regiões que o argentino também vem explorar pras suas compras. Bom pros dois lados, né? A Argentina precisa muito do brasileiro, do turista brasileiro, do comprista brasileiro. E a decisão, quanto mais razoável for no trânsito da ponte, melhor vai ser pra todas as partes. A gente sabe que logo, logo vai estar liberando 100% todas as estruturas, né? Então, não faz sentido mais ter esses bloqueios rígidos, né? E sim, os cuidados sanitários, né? Que cada população deve ter com o seu povo, né? É isso que mais deve estar atento e manter-se vida normal, né? Rigorosamente, pra que tenhamos uma caminhada fluindo normal na parte comercial, na parte familiar, na parte da interação das pessoas, ou seja, a parte social. Que a gente ficou tão afastado por muito tempo. Pois é, Flávio. Aguardemos aí essas expectativas e só pra vocês terem uma ideia, em 2019, né? Antes de todo esse negócio da pandemia aí, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 2 milhões de visitantes. Se a gente contar só os estrangeiros, foram visitantes de pelo menos 177 países. Desses países, os argentinos lideravam o ranking aí com mais de 436 mil argentinos visitando o nosso parque. Segundo, vem aí pouco mais de 63 mil os paraguaios, Estados Unidos e os demais. Então a gente espera realmente que volte essa visitação. Mas pra isso, claro, tem que haver um pouco mais de flexibilização, né? Vamos aguardar o feriado pra medir a febre e saber como é que vai ser daí pra frente. É bem isso. Eles movimentam tudo aqui no Brasil, né? Os parques também, onde as pessoas vão em piscinas aqui da região, que os argentinos frequentam muito, sem contar as praias também. Mas o Faisal falou bem a verdade ali. Tomara que eles pensem de uma maneira cautelosa que possa agregar na vida de todos. Cris, obrigado. Daqui a pouco nós voltamos a falar com você, né? Já pensou se o Brasil cobrar 150 conto de cada argentino pra atravessar pra cá com o teste? Pelo amor, né, gente? Tem coisas que eu não entendo. 150 que a pessoa deixa de pagar, ela estaria gastando nas empresas lá na Argentina. Para, gente! Abre, solta as rédeas. Abre a guarda. O povo tá precisando, os empresários da Argentina estão precisando de visita.